Praças, e no intervalo aqui a gente até falou que parece pouco, né? Eu já estava dizendo que o investimento é grande, mas a sensação é que alguns espaços estão ainda abandonados, falta cuidado, né? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, especialmente na questão do ordenamento. No centro da cidade a gente tem praças como Leões, Ferreira e San Galencar. E lá me parece que não basta obra, né? Você tem lá uma situação grave de ambulantes, de pessoas dormindo na rua, né? Então, o que a Prefeitura tem feito com relação a isso? Só pra registrar assim numericamente, eu falei 150 praças, esse é em torno de um terço de todas as praças de Fortaleza, esse universo. Então, de cada três a gente vai, em quatro anos, transformar pelo menos uma praça da cidade. Bom lembrar que antes da nossa gestão, mesmo ao longo de 10, 15 anos, segunda nos dedos, praças que foram feitas ou foram reformadas. Infelizmente, assim, eu vou ser muito honesto, o ideal é que quem tivesse dinheiro tem pra dizer. Cada praça da cidade será feita, cada escola, cada posto, mas acaba a gente tendo que priorizar ações, mas assim, lança o desafio. Nunca antes, né? Nessa cidade a gente fez tanta reforma de praça e de... Parafraseiro do Lula. Tanta reforma de praça e da cidade em um só tempo, em pouco tempo. Claro, o importante de comunidade é que a gente sabe que não vai fazer tudo em quatro anos, mas já é algo significativo. O centro da cidade, você tocou no ponto, acabou perguntando e respondendo, como todo grande bom perguntador. Acabou na sua resposta, a sua pergunta sinalizando a resposta, que é o seguinte, o grande domínio da cidade é a ocupação. O centro, hoje, ele tem duas características que são potenciais do centro. Ele é hoje o nosso maior acervo de patrimônio histórico e cultural. A cidade nasceu e o centro tem, a despeito de ordenamento ou não, muita vitalidade econômica. Então, você tem economia... O maior ICMS do estado. A maior arrecadação de ICMS do estado. É no centro da cidade. O estado inteiro é o centro de Fortaleza. Então, você tem ali a economia mais história. Entretanto, você tem uma economia completamente desordenada. Você não tem a ocupação residencial no centro da cidade. Isso dá ao centro uma característica de servir apenas a cidade durante o horário comercial. Às noites e finais de semana, o centro praticamente não tem nenhuma vida. E nós estamos, nesse momento, há um ano e meio já, nesse momento, porque isso não... Deixa eu dizer que o centro não se resolverá com remédios pontuais. A gente tem que tratar as causas do problema, que é exatamente a nova ocupação. A gente contratou aí a sua PPP, a sua modificação de interesse, o consórcio apresentou para desenvolver uma operação urbana aos moldes da Operação Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, PPP é a parceria público-privada, onde o governo faz, se associa, se junta a empresas privadas para solucionar problemas. No Rio de Janeiro, Luiz, a minha característica é semelhante. É uma área histórica e na beira do mar, agora mesmo, inauguraram a Praça Mauá, tem o Museu da Manhã, uma série de equipamentos que entraram dentro desse quadrilata. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, o projeto deve estar pronto, conceitual, já com todo detalhamento de padrões urbanísticos, de padrão urbanístico, quer dizer o que é que pode construir para cima, para baixo, para o lado. E com isso, a gente pode lançar as ações, a gente lança, na verdade, uma venda do direito de construir na Bolsa de Valores. No Rio de Janeiro, eles incorporaram com isso 7 bilhões de reais, que têm que obrigatoriamente ser investidos em infraestrutura do centro da cidade. Reparação de praças, de faixadas históricas, internalização de fiação, construção de equipamentos culturais ao longo de 20 anos. Lá no Rio, a prefeitura pega um...